Bom dia e que do trono do altíssimo venha emanar graça e paz pra toda tua vida sexta feira onze de junho vamos mais uma vez entrar diante de Deus em oração apresentando toda a tua vida e os teus caminhos ao nosso Deus e com certeza Deus trará sobre a tua vida uma unção um poder para restaurar para abençoar para levantar libertar e prosperar todo o teu caminho vamos falar com o nosso Deus senhor meu Deus e meu pai eu me coloco diante do senhor em oração e apresento meu pai todas essas vidas que neste momento oram comigo pai senhor eu coloco diante de ti também cada pedido de oração cada nome cada foto meu pai que nos foi enviada o senhor conhece as lutas as dores as aflições meu pai senhor toca o teu poder Espírito Santo e repreenda meu pai esse espírito que traz a perda esse espírito que amarra os caminhos que traz meu pai o prejuízo que alimenta senhor a depressão a angústia a tristeza o vazio esta pessoa que se sente meu pai sozinha angustiada essa pessoa que é como se alguém tivesse arrancado debaixo dos pés dela o chão meu pai e ela não sabe para onde ir por onde começar que atitude tomar meu pai há momentos que essa pessoa se sente totalmente perdida e talvez seja esse momento agora pai vem com a tua mão de poder senhor e restaura pai tira essa sensação ruim esse aperto no coração essa sensação meu pai de morte essa angústia meu Deus que oprime e aperta o coração desta pessoa ó Deus em nome do senhor Jesus seja repreendido este mal pai seja repreendido essa angústia essa tristeza esse desânimo essa depressão meu pai no nome para a glória do senhor Jesus toca meu Deus e também remova essa doença essa enfermidade meu pai essa falta de ar essa insuficiência respiratória meu Deus essas dores constantes na cabeça pai essa coluna travada essa inflamação no nervo ciático essa hérnia de disco meu Deus esta cegueira pai o glaucoma meu Deus essa diabetes os sintomas que essa diabetes tem trazido a trombose meu pai a ferida que não cicatriza meu Deus toca o teu poder e esse inchaço no coração a pressão alta a pressão baixa meu pai essa artéria obstruída esta vê entupida meu pai ó Deus em nome do senhor Jesus toca o teu poder meu pai desfazendo nesse momento toda a dor desfazendo meu pai todos os sintomas que essa pessoa tem sentido pai esta pessoa que estava desempregada abre a porta pra ela meu Deus essa pessoa que já enviou tantos currículos tantas entrevistas testes dinâmica meu pai que ela fez e ainda não foi chamada senhor abre esta porta essa pessoa meu Deus ela precisa trabalhar esse homem tem família pai esta mulher senhor ela tem família abre esta porta senhor desamarra todo o caminho meu Deus no nome do senhor Jesus eu ordeno que toda amarração meu pai toda doença meu Deus a depressão a síndrome do pânico essa crise de ansiedade o desespero meu Deus essa inquietação pai tudo aquilo que de ruim está sobre a vida desta mulher deste homem que ora comigo nesta manhã em o nome do senhor Jesus sonha desta vida sonha dos caminhos ó pai consagra um abençoe esse copo com água que esta água pai se torne nesse momento um santo remédio o remédio dos céus o remédio infalível meu Deus para curar toda e qualquer ferida e infernidade quando esta pessoa beber desta água seja o poder do senhor dentro dela seja a tua luz a tua paz seja a cura e a libertação meu Deus e quando ela também beber desta água pensando naquele ente querido que está entubado com pulmão comprometido meu Deus com um boletim como gravíssimo meu pai senhor restaura sopra o fôlego de vida sopra pai o fôlego da vida e restaura meu pai os pulmões faz a saturação subir os rins funcionarem faz meu Deus a febre desaparecer a inflamação infecção e que essa pessoa tenha boas notícias pai meu Deus eu declaro a tua bênção para a glória do pai para a glória do filho e do espírito santo diga amém graças a Deus beba minha irmã meu irmão desta água e receba a vida graças a Deus eu tenho absoluta certeza de que essa unção já tocou a sua vida e que o espírito santo espírito de Deus te guie te ilumine nesse dia que a presença de Deus tome a frente do seu dia do seu trabalho desfazendo todo o laço toda a seta a luz de Deus está sobre a tua vida Deus te abençoe e lembrando que hoje meia-noite direto do monte vamos estar clamando na décima oitava oração do monte e será uma bênção na sua vida se você ainda não está inscrito no canal aqui embaixo ao lado direito inscreva-se toque nessa palavrinha vermelha em inscrever-se logo após toca no sininho e depois em todas você estará debaixo da nossa cobertura espiritual Deus te abençoe e se esta oração te fez bem compartilha ela com aqueles que você ama com aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir esta oração e receber esta benção de Deus fique na paz até meia-noite e aí e aí e aí E aí